É um chip Renegade super legal, olha que top cara, ele era todo preto o interior, agora a gente colocou um caramelo Havana, as telinhas traseiras, é fera, telinhas traseiras, banco de couro caramelo Havana, e aqui não para por aqui não, lá tem DVD também, sensacional né? Banco de couro, com teste de deflagração do airbag, a gente mede aqui a resistência da costura e cria uma costura que tenha um teste aprovado de deflagração do airbag, ficou bem legal o couro, olha, é fera, serviço da Star Motors, vamos ver como ficou com a central multimídia, central multimídia com internet de 9 polegadas, é fera, ligar o carro, A gente colocou também, marca teu amigo, porque o Jeep, ele é muito lento, fera, de motor, então a gente colocou um acessório que dá uma apimentada bem legal aqui, olha o tamanho da tela, te avisa se a porta estiver aberta, que visão, hein, fera, é? Olha que legal, e ela acompanha a trajetória, super bacana né? E aqui, tem a opção também de colocar a câmera dianteira nela, tá? É uma opção, menu inicial, coloquei aqui, eu vou ter aqui, Instagram, tem Instagram pra você curtir a Star também, olha lá, que legal, Google Maps, Spotify, Netflix, o Waze, YouTube, fera, é muito maneiro né? Que legal, WhatsApp, fera, uma central multimídia com WhatsApp pro seu Jeep, pra outros carros também, não precisa ser um Jeep Compass ou Renegade também não, tá? No caso aqui a gente tá com o Renegade, muito maneiro, tem ela pro Jeep Compass também, bacana, agora fera, isso aqui, a gente pode fazer pelo controle ou pelo celular, Eu tenho 8 modos de condução que vai melhorar o desempenho e esse carro precisa, fera, ficou bem legal, depois você tá convidado a assistir junto com a gente, outra coisa, a gente fez, ó, o volante, o couro no volante com a costura igual do banco, ó, a costura no caramelo Havana, ficou bem legal também, ó, marca o amigo pra gente dar aquele upgrade no carro dele, Não precisa ser um Jeep, pode ser qualquer carro, a gente tá aqui, fera, na Star Motors, pra te servir com o melhor em acessórios automotivos, valeu!